Música Foi aberta oficialmente na manhã desta terça-feira a 19ª edição da Expo Agroafubra, a maior feira agrícola brasileira voltada à agricultura familiar. Em cerimônia repleta de autoridades no Parque de Exposições, em Rio Pardo, o vice-governador, Ranolfo Vieira Jr., destacou a importância do setor para a economia do Estado. Se nós celebrarmos a agricultura familiar, a questão da fumicultura, nós temos hoje a plantação de fumo em mais de 300 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 80 mil famílias produzem, então eu quero aqui hipotecar a nossa solidariedade, o nosso apoio total à agricultura familiar e especialmente à fumicultura. Após a solenidade de abertura, as autoridades foram inaugurar o novo pavilhão da agricultura familiar. que representa a diversificação das pequenas propriedades rurais do Estado, expondo uma ampla variedade de alimentos, artesanatos e plantas. O Estado sendo parceiro do agricultor, o agente político sendo parceiro do agricultor, que sustenta a nossa cadeia econômica, representa 40% do nosso PIB, mas também precisa desse ombro amigo, desse gesto de políticas públicas. A Expo Água Fubra espera superar a edição do ano passado, quando recebeu 98 mil pessoas durante os três dias de evento. Nós estaremos inaugurando o pavilhão da agricultura familiar, esperamos superar o público, chegar aos 100 mil visitantes, um negócio também que possa ocorrer durante a feira. A feira segue até quinta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, sem cobrança de ingresso. Legenda Adriana Zanotto